Você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava bem quieta, tava bem emocionada Mas eu sou um anjo, um anjo Vou pegar pra ver dois partes trago E vai, e vai, e vamos dançar Só que eu te puxei pelo braço Acabei do seu cabelo e te dei um abraço E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Vamos lá pra casa que eu faço gostosinho Não é bom, não tem que ser As amigas que elas vão, você vai É de mim E você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava bem no meu, tava bem emocionada Mas eu sou um anjo, um anjo Vou pegar pra ver dois partes trago E você que acha que eu sou louco, sou safado Eu tava bem no meu, tava bem emocionada Mas eu sou um anjo, um anjo Vou pegar pra ver dois partes trago Sei lá porque eu te puxei pelo braço Acabei do seu cabelo e te dei um abraço E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Tô lá pra casa e eu faço emoções Não dá pra me dar pra sempre ser feliz As amigas amam e você abre a de mim Querem você e achar que eu sou todo seu safado Eu tava meio medo, tava meio emocionada Mas eu sou um anjo, um anjo Vou ver pra ver que eu te faço, estrago Eu e você e achar que eu sou todo seu safado Eu tava meio medo, tava meio emocionada Mas eu sou um anjo, um anjo Vou ver pra ver que eu te faço, estrago Eu e você e achar que eu sou todo seu safado Eu tava meio medo, tava meio emocionada Mas eu sou um anjo, um anjo Vou ver pra ver que eu te faço, estrago Eu e você e achar que eu sou todo seu safado Eu tava meio medo, tava meio emocionada Mas eu sou um anjo, um anjo Vou ver pra ver que eu te faço, estrago Sabe de nada, né?